E aí galera, beleza? Tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Cartoon. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartoon Shiller. É um canal voltado pra game, galera. Eu dei uma engasgada aqui agora que foi até bonito de ver. Mas, antes de eu continuar aqui, galera, a nossa saga com o nosso Anakin Star Wars. Estamos no segundo episódio aqui, galera. Não no segundo episódio da nossa série, mas no segundo episódio da saga Star Wars, tá galera? Deixa seu like aí, já comenta aí embaixo. Bem simples, bem fácil, bem prático. Não custa nada pra vocês, galera. Não custa nada mesmo, beleza? E se você gosta do Star Wars, divulga aí, cara. Esse game aqui, ele é um game de 2022, do ano passado aí, ó. Tô jogando em 2023. Então, é novo, é bem novo esse game. E assim, galera, na boa. Tá muito bom esse game. É que eu não consigo passar pra cá. Vamos ver isso. Tem alguma coisa pra cá? Não tem nada. É isso aí. Então, beleza, galera? Então, vamos continuar aqui com o nosso game. E é isso aí. Beleza? Vamos continuar com a saga... com a saga Anakin. Que... Nós temos que ir pra lá, então. Vamos seguir pra lá. E é isso aí, galera. Já viram aí que nos últimos episódios, nós finalizamos a... A... o primeiro, né? O primeiro episódio em dois vídeos. Eu tô fazendo vídeo curto. Porque... Na verdade, eu gosto de fazer vídeo longo. Porque eu passo muito tempo jogando, né? E agora eu tô sem tempo pra jogar, galera. Olha lá, eu morri. Literalmente, eu tô sem tempo pra jogar. Ok. Então, vamos aí, então. Vou dobrar. E por isso que eu tô jogando bem de boa, game. Beleza? Então, vamos aí. Eu tenho que ir pra lá. Ah, tem um bagulho aqui. Sai da frente. É a minha vez. Acho que é... Vamos tentar pegar isso aqui. Oh, eu caí. Não tá difícil. Opa. Uma vez. Se não for agora, não será. Vou pegar aquela outra. Que tá aqui. Vamos lá. A última vez, galera. Ah, essa aqui agora é... É urra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Psss. Psss. Opa. Lá, tem que tomar cuidado desse negócio. Ah, droga. Tem que ser rápido, eu acho. Acredito. Ah, deixa quieto. Vamos pra lá. Então, é isso aí, galera. Vamos continuar com o game aqui. Ah, não deve ser difícil ali, cara. Mas eu tô sem paciência. O pai aqui é muito ruim. Vamos seguir. Vamos seguir. Visite a mãe de Anakin. Ah, é verdade, né, galera. Tô tendo uns pesadelos, cara. Minha mãe, ela tá me chamando nos meus sonhos. Eu vou lá resgatar ela. Cara, o jogo tem bastante coisa. Olha, tem até um bagulho ali. Eu vou colocar alguma coisa aqui, né? Não. Não era por isso. Vamos colocar ali, pra ver se vai dar boa. Ah, precisa de algum bagulho ali. Vamos entrar na nave. Vamos ir lá. Eu tenho que ir pra Nabu. Ó, eu tenho duas... Duas missões. Espaço de Nabu ou Lago. Vamos pra espaço de Nabu. Não, não tem aqui, mano. Prepare-se pra ser africiado. Eu não atiro, mano. Prepare-se pra ser destruído. Eu tenho que ir lá. Elimirem o ovo. Estão tentando escavar. Detenham eles. Vocês podem morrer, mas não podem se esconder. Gassas, atacar! Caraca. Ah, é aqui. Ah, é. Vamos pousar. Ah, não dava a tira, se é meu nome? Que estranho, cara. Muito estranho isso. Então vamos seguir com a saga de Anakin. Vou dar uma travada aqui. Não. Aí, foi. Achei que tinha travado tudo o bagulho aqui, cara. Não, eu não fui, na verdade. Ih, caraca, bicho. Ah, é pra cá que eu tenho que ir, mano. Nossa, mano. Eu sou muito burro, mano. Ah, vou fazer um corte aí, galera. Nossa, como que ela já tava ali, já? Eu sou muito burro, mano. Somos um serviço de droide táxi independente. Sem apps, sem motoristas, sem motoristas, sem problemas. Abre aqui pra lá com o cara lá, né? Não tinha um bagulho pra pegar aqui, mano. Não tem um bagulho pra pegar aqui. E aí? E aí? Quem tá aqui? Tinha de volta da minha mercadoria. A não ser que você queira pagar. Quer que não se falasse com esse maluco? Anny? O pequeno Anny? Como você cresceu, hein? Um Jedi? Quem diria? Minha mãe. Onde ela está? Shmi? Eu a vendi anos atrás para um fazendeiro de humidade chamado Lars. Negócios são negócios, né? Onde fica a fazenda? Oh, muito distante daqui. Siga pelo deserto e procure vaporizadores de humidade. Você vai encontrar. Vamos encontrar Mamis. Na verdade ela foi raptada, né? Precisa ir a outro lugar do planeta? Pode descansar. O que quer que você use para se locomover? Embarque em um desses. Ok, vamos aí. A rainha ficou... Não, foi junto comigo. O jogo do Lego é muito divertido, cara. É muito sátira, tá ligado? Tipo, eles contam uma verdade, mas tirando uma pira. Cara, é muito louco, mano. Boas vidas ao deserto de Tatooine. Muita areia e diversão. Se você gosta de areia e diabas. Ok, vamos lá então. Se os outros droids querem ficar, agora se... Ah, que bagunça. A areia entra mesmo em todos os lugares. C3PO? Meu criador. Mestre Anne. Eu sabia que voltaria. Rowan Lars. Minha mãe está aqui? Não, não está. Shmi é minha esposa. Ela estava a caminho de casa quando a levaram. Um ataque dos nomadistas que... Aonde você vai? Encontrar a minha mãe. Talvez não goste do que vai encontrar lá, garoto. Não me importo. Vou encontrar a minha mãe. Mestre Anakin, eu acredito que o senhor deveria... Vamos, C3PO. Você vem comigo. Oh, céus. Eu... Eu sinto alguma coisa nesta direção. Minha mãe está aqui em algum lugar. Vamos encontrar a mãe, então. Mãe? Oh, céus. Por que eu não pude salvá-la? Anakin, meu transmissor de longo ou canse foi danificado. Retransmita essa mensagem para Coruscant. Eu rastreio o catador de recompensas Jungle Fat. Primeiro você usa o complexo de clonagem em caminho. E depois até as fábricas de drogas e geológenos. O Conde do Khan já está criando um exército de drogas. Espera. Anakin, não saia daí. Proteja a senatura a todo custo. Cuidaremos do Conde do Khan. Eles nunca chegaram lá a tempo de salvá-la. Vou ajudar Obi-Wan. Se planeja me proteger, vai ter que vir comigo. Padme, você ouviu o Mestre Hindu? Ele me deu ordens claras para ficar aqui. Ele te deu ordens claras para me proteger. Agora vamos. Obi-Wan está em perigo. Vamos, então. Vamos ajudar o Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan Kenobi. Estamos nos... na Cidade da Luz. E chegamos. Ok, vamos pousar já, então. Tinha um meteoro, mas essa arma aqui... Essa arma... Essa nave não atira, mano. Vamos para a ação, né, mano? Não chegamos, então. Não fechou esse... Não, mas eu não quero você. Eu quero você, que é... Tem um bagulho que tem aqui. Que louco. Meus circuitos. Esse lugar parece perigoso. Sabe, eu nunca é tarde para voltar para fazer. Aquele vapor ali. Será que é a fábrica? Com certeza. Vamos lá, então. Na verdade, eu deveria ter entrado com a minha nave lá, né, mano? Oh, céu. Então vamos, ele será ali. Ou vamos. A não ser que você queira tentar a porta da frente. Agora vamos. O Obi-Wan está em algum lugar lá embaixo. E aí, oi, oi, oi. E aí... E aí... E aí... Vamos entrar na missão ali Não tá perdendo tempo com essas paradas não Não, aqui dá pra colocar ali no cantinho E subir pra pegar uma peça Talvez eu consiga achar uma solução diplomática Espera Uma missão de solução diplomática Eu chamo de negociação agressiva Essas esteiras vão nos levar pra algum lugar seguro Ou não Bom, lá se vai o plano Se importa em resolver isso diplomaticamente? Comprate Estou jogando com ela Não, 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 não E se quiser sem nossa ajuda eles vem na hora pessoal podem ativar aquelas baterias e para trocar aqui então motivar essas baterias aí E aí E aí E aí Não, não é aqui. E aí, cara, o que fazer aqui é que encontre um caminho através da fábrica, encontrar um caminho. Ah, não sei o que tem que fazer aqui, cara. Ah, não sei nada aqui, cara. Não sei o que tem que fazer aqui, não sei o que tem que fazer aqui. Ah, sim. Saquei. Vai! Uhum. Uhum. Ah, saquei. Uhum. Ah, era só pegar ali o jeito do comando. Mestre Anakin, o senhor terá que carregar a última. Anakin, consegue passar a carga entre as baterias? Não sei, mas... É, abriu ali a porta. Então vamos seguir. Por que Obi-Wan não podia desaparecer num lugar tranquilo e seguro? Nossa, não vi que... É gigantinho. É safado que é enorme. Que perversidade. Que perversidade. Que perversidade. Que perversidade. Ele trabalha? Ei, quero falar com o gerente. Não vamos conseguir fazer isso funcionar daqui. R2? Ainda tá aí, amigo? Não é. Vista? Vista. Ele vai voltar. Ele vai trabalhar. Ok, cool. No. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Tá, mas como que eu faço isso, mano? Ah, mas eu sou bom pra caramba, mano. É, agora, ó, agora eu consegui. Uh-huh, 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 uh-huh. Uh-huh, 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 uh-huh. Uh-huh, 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 uh-huh O que é isso? 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 e eu consegui salvar e foi descapturado me propõe poderes de emergência para o São Filar Supremo como meu primeiro ato com essa nova autoridade eu vou criar um grande exército da república para conter as crescentes ameaças dos separatistas levarei o Jedi que temos para a Geonosis para ajudar Obi-Wan para visitar eu irei os clonadores em caminho Beleza então devemos nos apressar para chegarmos em Geonosis Obi-Wan pode estar em grande perigo o outro lado do planeta entra aí não vai entrar cara calma aí tudo certo rapidinho você chega lá ok então vamos chegar lá rapidinho oi 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 e vamos aí então estamos aqui lá para esse planeta então cara tem muito planeta para gente ir mano e tem muito planeta para ir e aí beleza chegamos a colmeia e aí que preguiça eu vou morrer e aí lá porra e acabem com eles antes que voltem para seus médicos não devem nos causar e aí o parceiro é do bem e aí Cara, é difícil controlar esse troço aqui, cara Entramos na missão E vamos aí Bom trabalho Cara, é muito zoeira, mano Estou com um mau pressentimento Relaxa, concentra-se E a página? Ela parece ficar no controle Fica no... Bom trabalho De verdade, esta vez Acho que não vai aguentar muito mais É isso Vamos continuar Que garras grandes você tem? Qual o primeiro, mestre? Pode escolher Não sou muito exigente Eu parece que não é difícil Não está funcionando Estamos causando dano Pode ver, caiu Está enfraquecendo Vamos continuar Foco Só falta um O cachorrão aqui do moto Que legal Que legal Morri? Mestre em tu Que prazer vê-lo junto a nós A festa acabou Corajoso Porém Todo meu velho amigo Jedi Está em completa desvantagem O exército de Hidrodes do Dukan Obvio que estava certo Então logo a guerra começa Olhe ao redor, mestre Já começou Esse já era Caçador de recompensas Atenção, mestre Este caçador de recompensas É ardiloso E está preparado Bom, ele está enfrentando um dos Jedi mais habilitados Ele quis dizer eu ou você? É preciso mais que foco de arquifício de Edtex para derrotar um Jedi Diz pra ele, mestre Winter Isso Obrigado, mestre Mundo Solidário como sempre Jungle Cães? Não temos essas coisas em plenção Talvez o Wurit me ofenderia mais 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 Os Shetai reuniram um grande exército. Meu mestre nunca permitirá que a república se livre desta traição. Vou levar o projeto para Coruscant. Estarão muito mais seguros lá. Se Tukan escapar, recrutar mais sistemas para sua causa... Projeto. É a Estrela da Morte, galera. É o Dukan, Rosalto! Aaaaaah! Não posso deixá-la! Não deixe seus sentimentos atrapalharem! Siga aquele Speeder! Ok, então vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí... Entramos na missão de novo... Devemos seguir Tukan até aquela fortaleza adiante. Mas a Padme, ela... Temos um trabalho a fazer, Anakin. O que acha que Padme faria se estivesse no seu lugar? Ela... Ela... Cumpriria o seu dever. Como nós vamos conseguir chegar lá, mestre? Haverá alguma coisa dos destroços que poderemos usar. Vem! Ok, então, já que você disse, então provavelmente... Está vivo? Estávamos seguindo Tukan nesta direção, mas fomos atingidos. Caímos do céu com um saco de batatas corelianas. Esta nape não serve para muita coisa agora. Então, se quiser tirar umas peças ou fazer seus negócios de Jedi, fique à vontade. Então tá, já que você falou... Fiz um trampolim. Fazer essas coisas de Jedi é engraçado. Vem aqui pra cá. Tchau! Tchau! Vamos seguir com a missão Estamos presos É importantíssimo que Dukan não escape Podemos nos preocupar com a nossa saída depois Sim, mestre Para onde devemos ir, mestre? Não importa Contanto que alcancemos Dukan antes que ele fuja do planeta Estava assim quando nós chegamos Entendido? É hora? É hora de ensinar Ouve ele Foi divertido É hora de ensinar Nós temos que não são O que é isso? Com certeza deve ter alguma coisa especial ali, mas eu não vou mexer nisso aí agora, vou pegar o Lorde Dukan e eu não sei na porrada com ela Está muito escuro aqui, Dukan obviamente não recebe muita ajuda E aí Não consigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o caminho certo, eu consigo sentir Dukan Consigo senti-lo também, Mestre Ah, desculpa, era você Está muito escuro aqui Dukan é muito habilidoso, precisaremos dar o nosso melhor para derrotá-lo Bem-vindo, jovem Jedi Suponho que o seu padawan tem se comportado Vamos lutar juntos Vai lentamente pela esquerda Vou enfrentá-lo agora Não, Anakin, não Meus poderes Jedi estão muito além dos seus Agora afastem-se Eu acho que não Caraca, mano Caraca, mano Hum, opção Vou deixar os nativos se divertirem com vocês primeiro Vou deixar os nativos se divertirem com vocês primeiro Venha nos enfrentar, Dukan Ou já está cansadinho Cuidado, Anakin Não está tentando nos irritar Não permita-me É inútil ficar aqui Temos que trazê-lo de volta ao nosso mundo É inútil ficar aqui Temos que trazê-lo de volta ao nosso mundo Temos que trazê-lo de volta ao nosso mundo Especialmente Temos um ataque É lato Tchau, tchau. Você interferiu em nossos negócios pela última vez. Eu avisei que minhas habilidades eram superiores. Por que foge de nós, Ducan? Está com medo? Que não vi. Como isso não faz a rei do sul? Deixe de batalha? Ele aprende devagar. Vamos lá. Já cansei dessas interrupções. Vamos lá. Vamos lá. Mestre Kenobi, você me decepciona. Poderoso, você se tornou Ducan. O lado sombrio, eu sinto em você. Eu me tornei mais poderoso que qualquer Jedi, mas até que você... Muito o que aprender. Você ainda tem. Caraca, morrer. Mestre Yoda, como vamos conseguir alcançá-lo? Mestre Yoda, como vamos conseguir alcançá-lo? Mestre Yoda, como vamos conseguir alcançá-lo? Mestre Jedi. Mestre Yoda, como vamos conseguir alcançá-lo. Mestre Yoda, como vamos conseguir alcançá-lo? Mestre Yoda, como vamos conseguir alcançá-lo? Tchau, tchau. Tchau. Ei, você lutou, meu velho padawan. Este foi só o começo. Tranquilo. Tchau. Tchau. Anakim. Tchau. 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 Tchau.